Estas são as últimas sete caixas da vacina imunoglobulina anti-RH negativo na farmácia deste hospital. O medicamento importado de Israel é o único capaz de prevenir sequelas às crianças que têm tipo sanguíneo diferente do da mãe. Mas a vacina está em falta, o que preocupa bastante esta médica ginecologista e obstetra. Quando a mãe está grávida, ela tem o sangue RH negativo e o RH positivo, existem trocas materno-fetais do sangue da mãe com o sangue do bebê. Então, quando a mãe entra em contato com esse sangue do bebê, que é diferente do seu, o organismo dela cria anticorpos. Nesse primeiro contato, praticamente não ocorre nada. Num segundo contato, a mãe já foi sensibilizada. Então, numa segunda gravidez, ela vai já ter informação que aquele sangue não é adequado. Então, o organismo dela cria o que a gente chama de anticorpos, que tentam destruir esse sangue do bebê. Agora, a criança que nasce sem que a mãe tenha tomado a vacina, o reflexo dessa criança acaba assim? Essa criança, ela pode começar a ter problemas intraútero. Então, ocorre dentro do sangue do recém-nascido ou do feto, um mecanismo que a gente chama de hemólise. Então, ele começa a destruir as hemácias e o bebê tem uma anemia intraútero. E isso vai gerar uma série de complicações. O pequeno Rafael, que nasceu hoje, é o segundo filho de Juliana e Marcelo. A saúde dele é perfeita, graças a esta vacina que Juliana, que tem sangue fator negativo, tomou após o nascimento do primeiro filho. A hipótese de não poder contar com o medicamento incomoda o casal. Como que falta uma vacina desse tipo, sabendo dos riscos que a gente pode correr da primeira para a segunda gravidez? Se a vacina garante que você não vai ter problema, o correto é correr atrás da vacina mesmo, de qualquer forma. Neste hospital são realizados cerca de 100 partos mensalmente. Cerca de 15% das mães que dão à luz tem que tomar a vacina. A falta de medicamento no mercado nacional preocupa, já que até o momento não existe previsão para que o problema seja resolvido. Segundo o responsável pela farmácia do hospital, o problema começou em 2010. E na última semana, a equipe médica viveu o momento mais complicado. Utilizamos um desses frascos e conseguimos comprar mais uma unidade a preços muito caros aqui na cidade. De acordo com a médica, a falta da vacina é generalizada. Como tem sido a relação com os outros hospitais? Se você tem uma dose só e o hospital está precisando, é difícil você repassar porque você pode precisar. Mas tem sido uma relação de parceria. De acordo com a médica, o hospital está precisando, é difícil você repassar porque você tem uma dose de parceria. Mas tem sido uma dose de parceria. Mas tem sido uma dose de parceria.